E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, sou o que ninguém gosta. Fala um pai caralho, mas até agora não teve a tua porta. Cês é bom de falar na hora que nós mandamos a rima que cês não gostam. Nós não gostamos porque você rima mal. Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau. Eu não fazei as respostas pra MC, quando eu rimava no quarto só tinham as paredes pra me aplaudir. Então hoje é como o meu renascimento, a gente faz a rima e não tem julgamento. Porque essa situação que você puxa é comum. Pra portar sempre tem um monte, pra ajudar não tem nenhum. Queria mais, se seu time fosse eficaz. Aê, se cê me matar, da onde eu venho bem mais. Então por enquanto, parceiro, faça o responde, mas se não você se pode. Eles acham que você é super herói, tá? Chama o combate. Robin, eu não sou o Robin, Robin, você da onde? Você se esconde. Vou matar um por um até secar sua fonte. Ai, meu mano, cê sabe que nós não supões. Você falando que vai morrendo, eu já tô esperando o que veio depois. Então espera, porque aqui você já destrava. Ai, parceiro, nós não é a ponte, nós tá correndo, nós é a própria água. Se essa aqui é isso, nós tá diferente, cê tá vendido. Se é água dentro da cristal, na prateleira, fudido. Realmente, a água corre, eu sou amante da mãe natureza. Só que hoje o magrão morre, tentou nadar contra a correnteza. Ai, cê me entendeu? Meu cristal é uma reteza. É só do gesto, dos príncipes e princesa. Vou sempre contra a correnteza, mano, e só na minha abraçada. Se eu afogar e não correr, mano, pra mim não deu nada. Depois pulo no mar e tô tranquilo, porque eu sei o que eu faço. Ai, peixe, você lá dentro, nada. Aqui em cima, o mesmo faz falha. Cê sabe o que faz? Meu mano, você é um indústria, eu sou o Shiryu. Inverto a cachoeira, depois inverto o seu pensamento fútil. Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio. E todas as rimas que eu te matei nesse round, casou um arrepio. É isso. Valeu, valeu. Primeiro mais pra quem eu juntou. Bora pra lotação. Barulho pra macrão. Barulho pro meu, família. Dá o pior pra terra. Jurados em 3, 2, 1. 1 a 0, 3, 2, 1. 1 na 0, o trem não começa. Vem, 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 vem. O muito bem até ocefe e o bagulho evoluiu. Acecar o ultimo. O muito bem até ocefe e o bagulho evoluiu. Acecar o ultimo. Chegou a Cigar o trio Vem! 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 Cantar igualdade, a humildade, a liberdade, os manos da cadeia Na má humildade, mano, na verdade Eu tô suave aqui na radeia, porque meu rap incenteia Cê falou que eu tinha uma cara de beijo porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco Realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Quais consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu curso de artilharia Cê tá querendo me aceitar com a flecha Paraca, essa ideia é porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da papai de negão Pega atenção, cê já quer falar, mas não vai pegar meu Eu arco, puto, venho da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô faico Foda-se essa vida injusta, mas conseguindo Eu não foro, quero que se foda curto na luta Eu tô mandando, disparo e amassando para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta, ela fez em mim sim, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum, você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta, não faz ela ser uma errada Um, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta, troca a levada Troca a levada, só que você se perdoa na luta Cosa pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois você não entende, só tem que me ouvir Tá, eu fico do lado dos fracos e presto minha força bem-lhes pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem foi ruim Não queria falar do bagulho sobre só mais Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo pra mim me tirar Nas ideias nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora, filhada puta É o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando o chavado é de filha da puta Era a hora que nós carregamos o porrado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu Tá legal porque isso é mentira, cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que momento que eu envolvi outra pessoa Já parte pro errado Só que esse lado que cê tá falando É só pra figura de linguagem Porque no fim das contas cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem Cê sabe, fiado Boa noite, batalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a rota, então o que é nós dois? Sem maldade de ti, nós tô feliz Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua caixa, então não tem problema Pecuda nos agudos e hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Cê recuso, boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia, prato, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o lucano leva café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, prato, bom dia, cê curtir minha nova folhinha Ah, a boca mais é sangue frio Prato, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, cruz a te ferir Me conta você, como é que tá na UTI? Ah, a boca mais é sangue frio Pega um pouquinho, o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, pô, você é revocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço o rico e a moção Tô cabeça na minha instante é tremo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado, agora você pomou no cu Cê se jogou no mundão, vai sumar o dedo, Raul O mundo é de raul, então cada vez Tô dizendo o meio do teu cu E quando eu vou lá, quando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é padrão E aquelas palmas de cê, a rua é padrão Ei, 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 cê negou um boa noite Agora eu tô entrando no caminho Vou te mostrando que minha paz se cê morre sozinho Sabe por que cê morre sozinho? Parra de zona Norte, mas na Norte eu só conheço o relancinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei, sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou um colisão Porque o espalho era jurado Ah, e se você tinha um postando no prado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei que vai pegar porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na Norte de FP Você não colou na Norte de FP Eu colhei na Norte do L.I. Jota Bate você e todos os seus amigos Eu vou te esconder Você não colou, você não colou Tudo é claro, não tem você Você botou lá e fala até que me bateu O inferno é que isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro o que eu prospero Bate no tanginho, no colisão Toda vez que cê amassou Pode dar dois a zero Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho, vem, três, dois, um, e lá Bordo no peso, crescimento, vem regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desafio, cê conhece o meu E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que sozinho já me tiram com o Serra Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, cê não rima foi nada E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando Rimando, eu não arrumei nada Mas na sua cara, onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não freio o foco Cê tá ciente qual que é da pista Se vem pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou na rua Cê sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça, eu confio na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelioide Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual a pista Vai vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então quero ser homem pra você fazer Você vai gerar, o bagulho acontece Porque você é contra e no fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta, só volta um post E um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Você tá ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Mas os caras mandam improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada Aí de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que ia amassar minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas família E aí, 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 eu tô na casa Coliseu, coliseu, que ele fique, que ele fique Ó, brado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Cê achando íntima, vou lanchar o pacote Porque cê ganhou duas espates Tá pra provar que três é demais Não é bom? Quando eu mando a rima Olha, na moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostro que não está no espate Te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara Falando que eu ganhei Tio, sem maldade, Jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente, comprado E tenta sua primeira conquista Na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois que eu te amassar Ela vai se falando do que cê perdeu Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra cem Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são do importante com você São Insignificantes que nem as fazem que cê fica falando Jão Pode vir da minha, mas se cê é moscá Eu sigo capotando É, sério, cê tá capotando Porque eu te atropelei, meu mano Eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Pra ele me importa com cada um Tá não? Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano Boto pra você, tô de jangada Não quer que minha rima é afundada Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir E quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei, foi o mérito de ninguém Tá suado, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Até por fim, toda esquina tem É, toda esquina tem por isso Que eu parto hip hop, mano Por aqui que eu dou um show Afinal de contas, em toda esquina Vai rolar um zébãozinho Mas não é em toda esquina Que cê encontra meu flow Quando eu parto hip hop, por aqui meu mano Olha na moral Cê suou, tá com calor Olha na qualquer esquina Que cê encontra o meu flow Mas vendo o baratinho Que o Spike é camelô Cê não bate, tá ligado Que eu vou te bater Ou e agora, meu parceiro Eu vou ser nunca quem existe Claro que em qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado Vence seu terror Claro que eu não encontro o flow Do Spike na rua Eu só encontro história de pescador